Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? O meu nome é Luane Veira, bem vindos ao meu canal Galera, o vídeo de hoje vai ser um desafio, galera, eu estou aqui no meu cenário Olha, eu estou sentada em uma cadeira com um pano aqui, porque? Eu vou botar a roupa, porque hoje eles vão se molhar e a Luane, que é a produção que está gravando Ela vai fazer as perguntas, muitas perguntas e eu vou ter que responder Se eu errar, tem um balde de água bem ali e ela vai vir aqui e jogar água em cima de mim Então, bora pro vídeo! Então, bora lá gente, pra primeira pergunta Ah, primeiro, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal, apertando no sininho das notificações Agora a pergunta com a Luane Tá, a primeira pergunta vai ser sobre o Youtube João Caetano Quantos cachorros tem o Youtube João Caetano? Gente, antes de Luane responder, essas são as perguntas sobre os Youtubes mais favoritos do Luane Então, bora A resposta é 3 cachorros do Youtube João Caetano Tá, e a resposta está correta Correta Então, bora lá pra segunda, que é... Quais são os nomes deles, dos cachorros? Eu sei, Alfa, Breddy, Fred Acertou! Agora vamos pra terceira Quanto que o Rezende dá para o participante que ganha o desafio que ele faz no canal dele Ele tem uma quantia que ele dá em todos os desafios 5 mil reais Acertou! Galera, 5 mil reais, eu tenho 27 milhões de inscritos Até agora o Luane não levou nem uma água na cabeça Ah, qual é a terceira pergunta? É o 5 mil reais que tu... Agora, qual é o nome verdadeiro da namorada dele? Virginia Fonseca Não, qual é o nome... Não, eu não falei o nome Qual é o nome verdadeiro da namorada do Lucas Rangel? Ai, meu Deus É F... Não Não Ela tem um nome Eu e ele já Então Vamos lá, gente Pra um balde na cabeça Um copo, né, na cabeça O copo cheio de água Então vamos Devagar Mais devagar E se muda a minha Tá Aqui, galera Vamos ver o primeiro Então bora lá pra segunda Então bora lá, galera Para a quinta pergunta Gente, eu tô ali só com a do diabo Então vai deixando seu like logo aqui Que esse vídeo tem que tá com os 10 likes Se tiver com 10 likes, galera Agora a quinta pergunta é Quantos anos a Pathy tem a irmã do João Caetano? Ela tem... Não 20 anos E a resposta está errada Ela tem 20 Ela tem 29 ou 23 Não, o João Caetano é mais velho do que ela Não Gente, o Luan já errou Então é 23 Vamos lá pra mais um banho Vamos lá, galera Para o segundo copo Galera, ela vai jogar o segundo copo Em cima da minha cabeça Retinho Por que tu tá com uma nova? Tá, galera Vamos para a... Agora eu tô indo dentro do quarto Bora para a quarta agora, galera Então bora lá Então bora lá Para a sexta Então eu vou falar Fale o nome do João Do mesmo jeito que A Ana Ana fala Do canal Rezende Quando ela vai Ela vai falar João Sei lá o que lá Eu sei como é A gente tá mexendo um pouquinho mais Vai, né? Vou dar 5 segundos 1 2 3 4 5 Errou É... É assim ó Para, João Vitor É assim que ela fala João Vitor É assim O nome dele Então bora pra lá Mais um banho Vamos lá, galera Para mais um Mais um, galera Ai, meu Deus Como é bom Então bora lá Para a penúltima, galera Então galera Vamos para o sétimo Então vai Qual é o nome Verdadeiro Do Rezendível Pedro Acertou E o segundo nome? Pedro Rezende Errou E já errou Essa O nome dele é Pedro Afonso Rezendível Então bora Mais um copo de água Gente, mais um copo de água Vamos lá Galera O nome já está quase Em um banho Olha só isso Nossa Então bora lá Então bora para a penúltima Que essa é a penúltima mesmo Tá Beijão Agora Agora galera Desculpa Deu enrola Agora galera Vamos para a penúltima mesmo Que é a oitava Fale o nome da Ana Então galera Vamos para a penúltima Que é Fale o nome da Ana Do canal Rezendível O primeiro e o segundo nome Da Ana Acertou E agora galera O último O último galera Agora eu vou acertar Ou errar Duvido que tu vai errar O Gabriel Já jogou Free Fire Já E como foi? Luane Já E como foi? Foi escondido Ou não? Foi escondido Foi bem escondido E o João Caetano Até fez um vídeo Foi Ele fez o vídeo Porque ele está Jogando no celular E foi lá E gravou o vídeo Porque ele gosta mais Do Fortnite Tá Então galera Agora essa parte Vai ser com o Luan Então galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Vai deixando logo Seu like Se inscrevendo no canal Apertando no sininho Da sua notificação E tchau Até o próximo vídeo